Música 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 Você é de onde Josi? Daquele boinópolis mesmo O que você está achando da festa cara? Está ótima! É só agitação velho! Música 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 É isso aí doutor Edvaldo! Que o ano que vem seja a melhor festa ainda! É nó da vida! Música Música A TVP que está aqui na 25ª Semana do Fazendeiro com Rodrigo e Renato Elétrico, não é isso? Bacana bacana moçada! Rodrigo e Renato fechando essa festa maravilhosa que a gente teve no domingo passado, hoje voltando aqui, bom mas bom demais! Show! A gente está fazendo todo final de semana graças a Deus! Quinta-feira a gente trabalhou, sexta-feira, viemos de Pará de Minas, direto para cá! Para quem quiser contratar o Rodrigo e Renato, 031-9603-3248, rodrigo e Renato.com.br Está ótima a festa aqui, maravilhosa! Inclusive com essa dupla que eu conheço lá da Barra Bira, lá em BH! Falou pessoal de Boi Nópolis, o ano que vem nós estamos de volta! Ai meu Deus! Está ótima, muito bom! Adoro Boi Nópolis, vou voltar sempre que eu puder! Maravilhoso, é uma festa tradicional, já virou tradição para o município! Eu amo o povo de Boi Nópolis, amo a festa de Boi Nópolis e não tem como perder essa festa, que já é tradição municipal e nós estamos aí todo ano! Desde o início da semana de fazendeiro que eu participo, como jogador, agora como treinador, Nosso time é o Cedro, nós conquistamos pela nona vez o décimo quinto existente da semana de fazendeiros! O evento está espetacular, sinceridade, tem muita mulher bonita, tem algumas até olhando para nós ali agora! Bom demais! Melhor será a festa Joaquim Feliz 2009! A equipe aqui jovem de tradição! Excelente! A festa sempre tem um movimento muito bom e assim, é uma tradição muito grande! Música A festa é excelente, sem defeitos! Música Ótimo! Adorando! Perfeito! Nós chegamos desde sexta-feira, nós estamos vindo aqui! Todos os dias! Todos os dias! E como é que foi esses outros dias? Mulherada, muita cerveja! Muitas mulheres bonitas e cerveja gelada! Música Muito boa a festa! Muito boa! Um abraço pessoal de Buenópolis! Muita gente fina! Maravilhoso! Tudo bom! Sem comentário! Muito bom mesmo! Melhor do que era o passado! Sem dúvida! Hoje, nesse início do novo mandato, nós estamos tentando reaver aquilo que eram as primeiras festas do fazendeiro! Nessa festa, foi um sucesso total e nós temos que agradecer ao trabalho da comissão que não mediu esforço para que tudo transcorresse da melhor maneira possível! Olha, hoje, como vereador em Buenópolis, a minha satisfação imensa de estar participando da 25ª semana do fazendeiro! Um grande alô para todo mundo de Buenópolis, o prefeito Doutor Edivaldo, nosso grande prefeito, que está presente na festa e é o maior responsável por que essa festa esteja acontecendo hoje! Festa do fazendeiro, 25 anos, com tradição maravilhosa! Música Existem duas coisas que não faltam nas festas, uma é a piqui e a outra é o baldrinks, estou certo? Com certeza, está certo! O que você está achando do evento aí, cara? Mais uma festa, mais um trabalho? Fala para a piqui aí, como é que foi esse evento aqui em Buenópolis? Esse evento foi ótimo, tá? Foi ótimo! Ganhou muito din-din! Tiquinho, né? Codinho de mineiro, né? É uma senhora festa, né? Na minha terra, fazer o que, né? Eu acho até que é uma festa melhor do que o Forró de Curvelo, mas eu não posso falar porque eu sou um empresário em Curvelo e sou um empresário em Buenópolis! www.pq.tv Acho que a festa está sendo legal, acho que o prefeito está de parabéns, a equipe do CEDO recebeu, além do troféu, recebeu uma bola que foi premiada e recebemos 700 reais, ao qual a equipe doou para a reconstrução da capela de Nossa Senhora das Dores em Joaquim Feliz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Violeta das Dores em Joaquim Feliz. Queira-se? Queira! 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 Legenda por Sônia Ruberti